Louvado seja o nome de Jesus Vamos abençoar os dizimistas, Pai Santo, Deus amado, Deus querido Nós abençoamos no nome de Jesus Cristo os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo ao Pai que o Senhor abençoe poderosamente o Senhor Multiplicando, dando saúde, paz e prosperidade E abençoando Deus os que tem votos e propósitos com esta obra E todos que desejam ajudar É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmã Netinha Deixa eu pegar só o celular aqui pra mim ver a hora Glória a Deus Amados, nós estamos a partir de hoje na nossa oração Nós vamos orar pelo caderno de oração Nós fizemos quatro cadernos desses As irmãs estão saindo de casa em casa aqui na região Pegando os nomes das pessoas que estão precisando de oração Então eu peço que os irmãos que acompanham o pocinho de Jacó A igreja Pão da Vida Não só os que vêm aqui pro templo, mas os à distância também Ore nas suas orações, diga Deus, cuida da vida de cada uma daquelas pessoas que está com seu nome no caderninho Porque Deus receberá sua oração Você não os conhece Como eu também não Mas Deus conhece e sabe todas as coisas Amados, na Bíblia Sagrada Tem a história de algumas pessoas Que elas eram Vítimas da maldição Por que eu digo vítimas? Porque sofriam com a maldição Hoje nós vamos falar sobre um rei de Israel Que era vítima da maldição Alguns reis de Israel foram vítimas da maldição pela idolatria Como o rei Zedequias, por exemplo O último rei que reinou em Israel no período de Jeremias Esse rei, ele era um idólatra e era um corrupto Esse rei, ele teve a última visão da vida dele Foi uma visão triste Ele teve os filhos dele mortos à espada na frente dele Nabucodonosor dominou Israel Amarrou ele, prendeu ele Algemado, trouxe os filhos dele na presença dele Matou os filhos dele na presença dele E depois que ele viu essa cena triste Imagine a dor do coração de um pai Sendo o rei, mandatário de uma nação Ver seus filhos passarem na espada Sendo mortos na sua frente E essa foi a última visão que ele teve E depois disso o rei pegou um ferro em brasa E furou os dois olhos dele com ferro quente E levou ele algemado a pé para a Babilônia Ele caminhou muitos dias e morreu lá numa masmorra Masmorra, irmão, quando você vê falar em masmorra É uma prisão no subsolo É um lugar terrível O que foi que levou ele àquela morte tão triste? A desobediência O profeta falou para ele muitas vezes Para ele tirar o povo de Israel da idolatria E levar aos pés de Jesus E ele não fez E pagou nessa moeda Mas nós vamos ter aqui A história de um rei Que ele é o rei mais consagrado da história De todos os reis da face da terra E da Bíblia também Ele nasceu debaixo de maldição Maldição da prostituição E ele também praticou Aquilo que a maldição estava na vida dele E nós vamos ver Por que que ele foi liberto É Claudinha, né? Seja bem-vinda, minha amada Claudinha mora na Suíça Claudinha, você é prima da... Ela está onde? Está lá na Espanha? Está na Suíça? Que bom Glória a Deus Seja bem-vinda, viu? Prazer lhe ver Ela é o quê? A sua irmã mora da Bolívia? É a que faz medicina lá, é? Sim, é a doutora Muito bem No final não vamos orar por vocês aqui, viu? Quero muito bem a você, Claudinha Seja bem-vinda Amém Obrigado Vamos abrir no Salmo 51 Pra gente ver Ele mesmo pedindo perdão a Deus Pelo pecado do adultério E ele mesmo Confessando a Deus Que foi gerado em maldição A maldição do pecado Do adultério Olha A gente faz às vezes Alguns comentários Como por exemplo É muito comum você ver um homem Que a gente chama de mulherengo Né? Raparigueiro Namorador Aí você não sabe que aquela pessoa Ele é um maldito Ele está debaixo de uma maldição Por quê? Porque isso já vem Pode prestar atenção Quando você vê um homem assim Ou uma mulher Quando é mulher O pessoal chama logo de rapariga, né? A esculhamba logo, né? O homem quando faz essas coisas É raparigueiro É namorador É não sei o quê E a mulher já chama logo de tudo quanto é nome feio Ambos Ambos são vítimas da maldição A maldição desse pecado Porque esse pecado Ele é hereditário Ele passa de pai para filho Se alguém não atentar para isso E quebrar isso Vai continuar Quem quebra é Jesus Mas se alguém não observar isso E não clamar pelo sangue de Jesus Vai prosseguir a maldição Vai embora De pai para filho Para neto Para bisneto Vai embora Só quando você desperta É por isso que esses estudos Que nós estamos dando Eles são muito importantes Imagine quantas pessoas Atentaram para isso Você quer ver uma maldição muito comum? A maldição de família Que tem muitas mulheres Nenhuma casa Ou então Todas as casas se separam Eu aconselho muitas mulheres Aconselho muito homem também Mas é mais mulheres Porque no Youtube O Youtube informa O sexo A idade das pessoas Que lhe segue Então o Youtube Calcula pelas pessoas Que acompanham a live e tal O Youtube me diz Que 75% das pessoas Que me seguem no Youtube São mulheres E mulheres De uma faixa etária De 30 a 80 anos Tem muita criança também Mas são poucas É mais pessoas de idade E eu aconselho essas mulheres E um dia desse Uma irmã Deu um testemunho Terrível lá Na rádio e na TV Ela disse Olha Meu marido E os 4 irmãos deles Os 5 foram assassinados Por causa de mulher Porque namoraram Mulheres comprometidas Imagina isso Imagina isso É uma maldição desgraçada Consumiu 5 homens De uma família só Outra me falou Pastor Eu queria saber O que é isso Na minha vida Eu não aguento mais Estou com minha casa Cheia de netos Cheia de filhos Eu tenho Pastor Eu tenho 4 filhos As 4 estão separadas Dentro de casa Falei Maldição Maldição Essas coisas O pai é cachaceiro O filho é cachaceiro O neto é cachaceiro E vai embora E as pessoas Não percebem E sabe o que é Que o diabo gosta É que você não perceba Ele não quer Que você perceba Ele quer Que você fique enganado Ele quer Que você ache Está tudo normal O cão Quer que você ache Não Isso é assim mesmo É normal Isso tem toda a família É porque maldição Tem muitas famílias Olha a leitura Do salmo 51 Para você ver aqui Eu vou fazer Os comentários Aqui Alguns versículos Para você ver A maldição Do rei Davi Ele começa dizendo Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo a tua Benignidade Benignidade É a bondade Excessiva De Deus Apaga as minhas Transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdias Lava-me Completamente Das minhas Iniquidades E purifica-me Do meu pecado Porque eu conheço As minhas Transgressões Ele disse Eu conheço Que eu pequei Que eu errei E o meu pecado Está sempre Diante de mim Por que que ele diz Está sempre Diante de mim Porque ele era Filho de uma prostituta Ele estava dizendo Toda hora Meus irmãos Lá na casa Do meu pai Me lembravam Que eu era Filho de uma prostituta Como assim Botava ele para fora Davi só ia Na casa do pai dele Só para limpar o lixo Mais nada Ele morava No campo de Boaz Que era bisavô dele E eu conheci O campo de Boaz Onde ele ficava Lá E as pessoas Que foram comigo Para Israel Estiveram lá E eu preguei Lá sobre isso Então ele disse Meu pecado Está sempre dentro de mim Aí ele disse Contra ti Contra ti Somente pequei O que é esse Contra ti Contra ti Porque somente Deus sabia Do pecado dele Ninguém sabia Ele mandou O marido De Bate-seba Para a guerra Para ele morrer Para ele poder Assumir a mulher Com o filho dele Na barriga Primeiro ele queria Que o homem assumisse Mandou o homem Deitar com ela Ele não foi Eu não vou Eu sou soldado Me mando para a guerra O homem estava na guerra Ele mandou chamar o homem Para o homem Se deitar com a mulher dele Bate-seba Porque quando ele soube Que ela estava grávida Ele disse Pronto O pessoal de Israel Vai ficar com raiva de mim Por quê? Porque Davi tinha muitas mulheres Então como é que ele tem Tantas mulheres E vai exatamente Engravidar a mulher Do soldado Que está na batalha Defendendo o reinado dele Então ele chama o homem Para cobrir o pecado dele Como o homem não foi Ele deu de beber a ele Para ver se ele bêbado E ele também não foi Ele fez uma carta E mandou Para o general Joabe Para que ele colocasse ele Na batalha reída Uma batalha cruel E retirasse o exército E deixasse ele morrer O que aconteceu Então ninguém sabia Quando ele chamou a mulher E casou Na opinião do povo lá fora Ele era o rei bonzinho Que amparou a viúva Do soldado morto em batalha Só que aí Deus Manda o profeta Natan Dizer para ele Que ele tinha cometido Aquele pecado Aí por isso que ele disse Contra ti Contra ti Somente pequei Ele está dizendo Aos olhos de todo mundo Eu sou bom Mas aos teus olhos Eu não posso encobrir nada E por isso eu pequei Diante de ti E fiz Estou lendo o versículo 4 Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz O que aos teus olhos É mal Para que seja Justificado Quando falares E puro Quando julgare Ele está dizendo Eu estou aqui Confessando o meu pecado Para que o senhor tenha Misericórdia E me perdoe Olha o que ele diz Eis que em iniquidade Fui formado E em pecado Me concebeu minha mãe A mãe dele adulterou Com o pai dele O Jessé E como era costume de Israel Quando o pai tinha um filho Fora de casa E aquele filho era homem Como Israel precisava De muito soldado Para defender na guerra E o pai era obrigado Criar aquele menino Dentro de casa Obrigado por lei E ele veio Para dentro da casa Do pai Só que os irmãos Não aceitaram Nem a mulher aceitaram E botaram ele lá No campo de Boaz É por isso que ele diz Eu fui formado em pecado Por quê? Porque a mãe dele Era prostituta A mãe dele adulterava E ele agora tinha adulterado Está vendo a sequência Da maldição? A mãe pecou E ele pecou também Era uma sequência De maldição E eis que ama A verdade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer A sabedoria Ele estava dizendo O senhor ama a verdade Até mesmo a verdade revelada Como eu estou revelando aqui Ele estava dizendo No oculto Porque eu estou contando Só para o senhor Aqui na minha oração O que eu fiz O senhor ama a verdade E ama a sabedoria E me deu sabedoria Para me entender Que eu estou errado Olha o que é que ele diz Me purifica com isopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais alvo Do que a neve Esse isopo Havia essas buchas Que o pessoal toma banho Aqui no Nordeste Nunca mais eu vi Mas o bicho bom Para tomar banho Arranca o ceroto Todinho Ele estava dizendo Me lava Era uma árvore lá de Israel Me lava com a bucha Com o sangue de Jesus Ele estava dizendo Passa o sangue de Jesus Como pode passar com força Era o que ele estava dizendo Faz-me ouvir Júbilo e alegria Para que goze Os ossos Que tu quebrastes Você estava dizendo Estou tão triste Pelo pecado Que eu cometi A gente quando fica Muito triste Não fica meio assim Parece que os ossos Estão fracas Não tem nem força Para ficar em pé Era isso que ele estava dizendo Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Crie em mim Ó Deus Um coração puro E renova em mim O espírito reto Não me lances fora Da tua presença E não retires de mim O teu santo espírito Ele estava dizendo Eu posso perder tudo Menos a comunhão Com o teu santo espírito Torna a dar-me Alegria da tua salvação Porque ele sabia Que no pecado Estava condenado E sustém-me Com o espírito voluntário E me segura Com o espírito voluntário Meu espírito Te amar Simplesmente Porque eu quero Estar do teu lado Eu quero amar o senhor E voluntariamente É eu que quero Era isso que ele estava dizendo Então ensinarei Os transgressores Os seus caminhos Os pecadores A ti se converterão Ele está dizendo Se o senhor me perdoar Eu vou dizer Para os outros pecadores Que o senhor perdoa Se o senhor me libertar Dessa maldição Eu vou dizer Para os outros Que o senhor Perdoa Era isso que ele estava Dizendo para Deus Aqui nós vemos aqui Nesse caso de Davi Um rei Que foi um dos reis Mais ricos de Israel Menino pobre Miserável Sofrido Rejeitado Davi passou Pela maldição Da rejeição Na lei de Israel A criança Quando a mãe Tinha ele No caso da mãe dele Prostituta Ela ia passar A criança Para o homem Com quem ela se deitou Isso era lei Ela sabia Que tinha que ser Mesmo ela sendo grega Mas ela só podia passar Depois do menino desmamado Lembra de Ana Que deu leito A Samuel Até desmamar Para poder entregar ele No templo Então Davi Quando foi Jessé Foi buscar ele Davi já era um menino Que compreendia as coisas Então ele já foi Arrancado dos braços Da mãe dele Imagine a dor dele Muito pequeno Separado da mãe Embora com um homem Que ele não conhecia É seu pai Mas eu não sei quem é Ele não mora comigo Eu não conheço Mas foi levado a si mesmo Porque era obrigado a levar Tinha que levar O Jessé pagava o preço E depois Quando ele chegou na casa De Jessé Rejeitado Humilhado Deve ter passado Muita fome Muita sede E ele passou isso também Quando ele foi ungido rei Porque ele foi ungido rei Ninguém acreditou Que ele tinha sido Surgido rei Nem Jessé Porque três dias depois Jessé manda ele Por fronte de batalha Levar queijo Pão E carne Para os filhos dele Na guerra E para o comandante deles Quer dizer Fez dele um menino De recado Se ele tivesse reconhecido Que ele era um rei Não ia mandar ele Levar um recado Ainda disse assim Vai lá e pega Penho dos teus irmãos Vai lá e procura Como é que está Seus irmãos na guerra Fez dele um menino De notícia E ele foi no jumentinho Levando a comida Humildemente Mas Deus levou ele ali Para derrotar Golias Deus levou ele Para vencer o gigante Na frente dos irmãos Para dizer Agora você crê Que ele é ungido Agora você crê Que ele é o escolhido Então as vezes Uma batalha Que nós estamos enfrentando Deus está fazendo a gente Enfrentar e vencer Para os outros Verem que Deus É na nossa vida Muita gente As vezes conta Com seu fracasso Conta com a sua ruína Quando é fé Você começa A ser exaltado Por Deus É Deus provando Para essas pessoas Que Deus tem negócio Com você Davi derrotou O que os irmãos dele Abinadab Samai e Aliab Soldados De Saúl Não tiveram coragem De enfrentar o gigante E ele Pré adolescente O menino velho Enfrentou E ele se viu De galhofa Porque quando ele Entrou no vale do carvalho Para enfrentar o gigante Todo mundo ficou Olhando O gigante Todo armado Todo protegido A espada do gigante Pesava nove quilos E ele foi Entrou com a funda E pedras E o cajado Na mão Quando ele entrou O gigante rio dele Eu vou dar tuas carnes Para as feras do campo Comer E todo mundo Ficou rindo E os irmãos dele Talvez tenham pensado Agora a gente se livra dele Ele agora morre mesmo Só que depois Virou ele entrar Voltar Para o lugar Onde estava o exército Com a cabeça do gigante Na mão Então muita gente Que está achando Que você está derrotado Vai ver você voltar Com o troféu na mão Aleluia Vai ver você voltar Dizendo assim Olha que Deus É na minha vida A maldição Foi quebrada Na vida de Davi Pelo que pastor? Pela humildade dele Na confissão dele Ele reconhece A maldição Na confissão dele Ele diz para Deus Em pecado Eu fui formado Ele está dizendo Eu tenho Eu tenho essa herança Maldita sobre a minha vida Não tenha misericórdia De mim Me perdoe Me devolve A alegria Da salvação Porque Eu estou triste Eu não acredito mais Serei salvo Por causa do pecado Que eu cometi E essa humildade De Davi Foi tão forte Irmãos Que Davi Foi o único Rei de Israel Que lutou Muitas batalhas E ele era De batalha Era um homem Que tinha as mãos Manchadas de sangue Dito pelo próprio Deus E a Bíblia Não narra Nenhum momento É que Davi Foi ferido Em batalha Você já pensou O que é você Entrar no meio De uma batalha Com milhares De soldados Inimigos Atirando flecha Lança Tudo com espada Na mão E você não Sofreu um arranhão É Deus Ou não é Na vida dele Então Deus Preservou Davi Por que? Porque Deus Escolheu Davi Ele disse Eu escolhi um Segundo o meu coração E eu durante muito tempo Eu fui estudar Essa palavra Saber por que Que Deus Tinha dito Davi É segundo o meu coração Deus Mas Davi Segundo o seu coração Davi Matou A Bíblia diz Davi matou Até criança Davi matou Tanta gente Davi Errou tanto Pecou tanto E segundo o teu coração O senhor é puro O senhor é Por que isso? Mas sabe por que? Porque assim como Deus Não desistia de Davi Davi não desistia de Deus A persistência dele Em permanecer Na presença de Deus É que fez ele Segundo o coração de Deus Que Deus não desiste De nenhum de nós Deus não abre mão Você pode estar errado Você pode estar do jeito que tiver Mas na hora que você Você disser Deus me perdoe Ele vai te escutar E vai te perdoar Senhor me socorre Ele vai te socorrer Porque Deus não pode negar A ele mesmo E não pode negar O amor que ele tem Por cada um de nós Isso é forte né irmãos? Porque tem muita gente Que se abandona em Deus Tem muita gente Que comete um pecado E se afasta da igreja Eu fui assim Eu fiz isso Comete um pecado E sai da igreja Se ausenta de Deus Se naquela época Que eu me afastei Da igreja Eu tivesse ficado Na igreja Eu não tinha errado Tanto Não tinha sofrido Tanto Pagado um preço Tão alto Como eu paguei Davi não era besta Não Davi quando ele errava Ele corria Para os pés de Jesus Era quem dizia Tem um salmo Que Davi diz assim O senhor pode me castigar O senhor pode me bater Mas bata devagarinho Bata devagarinho Porque se eu morrer Quem é que vai adorar o senhor? Na cova morta Eu não posso te adorar Olha o jeito dele Convencer Deus A não bater nele Aí eu fico me lembrando Sabe de que? De Jomar meu filho Meu filho mais velho Uma vez eu fui dar uma surra nele E ele falou Pai eu mereço apanhado Ele que merece Mas bata bem devagarinho Quando eu olhei para ele Com os olhos cheios de lágrima Eu não bati nele Botei ele em castigo Então fique de joelho Ele não vou bater não Ele tá bom Tá bom Ele ficou de joelho Quer dizer Essa maneira carinhosa De você Tratar Deus É que faz isso Abapai Quando Jesus Cristo Estava no Getsemane Ele falou abapai Abapai é papaizinho Que nós aqui no Nordeste Chamamos paiinho né Paiinho É uma maneira carinhosa De você tratar É uma expressão Da língua Não é hebraica É aramaica Jesus no Getsemane Ele disse abapai Ele tava dizendo papaizinho Se for possível Afasta de mim esse cálice Ele tava angustiado Só que naquela hora Não teve conversa não Deus disse Você vai ter que ir Vai ter que ir pra cruz Não tem escapatória Nessa palavra De Davi Acontece a maldição Por esse pecado Foi o que aconteceu aqui Olha Olha a sequência Da maldição Deus disse a ele Eu vou lhe perdoar Mas a espada Vai vir sobre a sua casa Sabe o que aconteceu? Aminon Filho de Davi Violentou sexualmente Tamar Que era irmã dele Filha de Davi também Mas com outra mãe Ele inventou Que queria que ela fizesse Uma comida pra ele Que ela cozinhava muito bem E Davi mandou ela fazer E quando ela chegou lá Ele quis namorar com ela E ela disse Homem você quer casar comigo? Fala com papai Que papai me dá pra você Naquele tempo Tinha que pedir Ainda mais pro rei Ele não quis Violentou ela Por causa disso Absalão Filho de Davi Chegou pra Davi E disse Pai A gente vai colher Que era irmã Tamar ele A gente vai fazer a colheta Mande Aminon Nos ajudar Davi mandou Quando Aminon Chegou lá Ele matou Aminon Olha aí a maldição Aminon Violentou a própria irmã E o outro irmão Matou ele E depois pastor Depois disso Absalão Fugiu com medo De morrer Depois reuniu Um exército Veio e tirou Davi do trono Por um tempo Davi saiu Por que? Porque era frouxo? Não Ele saiu pra não Enfrentar o filho dele Ele tinha um exército Pra matar Ele com todos Que tinham se rebelado Mas ele não quis fazer isso Ele preferiu Abandonar o palácio Olha o adultério E o que foi que aconteceu? Absalão Transou com as mulheres De Davi Na frente do povo Ele fez questão De envergonhar o pai Ele teve relações Sexuais Com as mulheres Do pai dele Pra todo mundo ver Olha aí O que a maldição faz A maldição É algo terrível Irmãos Só que essas coisas Estão implícitas Na Bíblia E a gente nunca percebe Você já tinha visto Falar isso? Tenho certeza Que é a primeira vez Que vocês nunca Têm visto falar Que Davi Estava debaixo De maldição E que a maldição Foi quebrada Como foi que quebrou? A obediência De Davi Aí Davi Continuou Com Bate-seba Porque aquele caso Dele com Bate-seba Bate-seba foi abafado Ali dentro do palácio Aconteceu todas Essas coisas Mas antes Que tudo isso Acontecesse A Bíblia vai dizer Que Deus matou O menino Que Bate-seba Estava grávida E a Bíblia vai dizer Que Bate-seba E Davi Clamaram a Deus Pra não matar a criança A criança adoeceu Uma febre forte E Davi Passou uma semana Clamando a Deus Senhor Tem misericórdia Do meu filho Mata-meu filho Lá no palácio De Davi Em Israel Lá tem um quarto Já não é mais Aquele quarto Daquela época É um quarto Que eles fizeram Uma réplica Do que era na época O rei tinha A cadeirona dele Onde ele sentava aqui Pra resolver tudo Com aquele cetro Na mão O cetro era uma vara De ouro Ele segurava aquilo aqui Uma vara Mais ou menos De cinquenta centímetros Aí quando ele ia O rei Decidia as coisas E quando ele decidia Estava decidido Então quando ele dizia assim O direito é seu Apontava o cetro Acabou-se Não adianta ninguém reclamar Não quero aquilo ali mesmo O cetro é como se fosse Bater o martelo Acabou-se Ele largou o cetro Largou a sandália real Largou as vestes reais Tirou o anel do dedo Que era o anel real Vestiu roupa de saco E jogou-se nesse quarto Que só tinha areia Era uma areia misturada Com cinza tirada das fogueiras E aquilo eles pegavam Aquela cinza E jogavam em cima deles Até hoje Os ortodoxos de Israel Os tradicionais fazem isso Era uma forma De eles dizer pra Deus Que eles não eram Nada mais Nada menos Do que pó e cinza E se humilhar Ele humilhou-se Perante Deus E durante esse tempo Ele ficou sem beber E sem comer E já estava Preocupando A corte dele Os seus auxiliares Já estavam preocupados E quando foi uma hora O pessoal entrou Naquele quarto calado E ele disse A criança é morta, né? Aí Natan disse É A criança morreu Você está pensando Que ele continuou chorando Israel chorava Quarenta dias Dos seus mortos Ele levantou Foi lá pro templo Onde estava A arca da aliança Chegou lá Adorou a Deus lá Vestido de pó e cinza Voltou Tomou banho Sentou na mesa E disse Agora bota comida Que eu quero comer Aí Natan chegou Pra ele E falou Ai rei Eu não entendo Você era pra chorar Agora amargamente Que o menino morreu E você Ele não estava entendendo Porque ele quebrou Todos os paradigmas Da tradição judaica Da época Aí ele disse Uma expressão Ele disse Meu filho Não vem mais a mim Mas eu irei a ele Ele está dizendo Um dia eu vou me encontrar Com ele E Deus fez a vontade De ele E eu respeito Bota comida aqui Que eu vou comer E eu vou adorar Ou seja Ele aceitou A vontade de Deus E isso tornou ele Um homem Que Deus passou a amar Mais ainda Porque aquele A quem Deus fere E mesmo assim Agradece a Deus A Bíblia diz Nós devemos dar graças A Deus por tudo Aquele a quem Deus fere E agradece a Deus Deus vai amá-lo Mais ainda Você pode até Castigar um filho seu Mas se ele Continuar ali amando Você vai entender o que? Ele aceitou o castigo Ele aceitou A minha correção E Davi Era esse homem Dessa particularidade Então toda essa Sequência De coisas ruins Vieram através Da maldição A maldição Do adultério Da mãe de Davi Do pai de Davi Passou para Davi Passou para os filhos dele Trouxe morte Trouxe coisa ruim Para a família dele Tudo isso aí Uma mãe disse assim Para mim Pastor Que mistério é esse? Eu tenho três filhas Minhas filhas São bonitas Não é porque eu sou mãe não Mas elas são bonitas Mas pastor Não casa de jeito nenhum Eu estou com um Que está com 35 anos aqui Está encravado aqui dentro de casa Não sai não Namorou Ficou noiva Comprou enxoval Eu disse pronto Essa agora vai desencantar O rapaz rompeu Noivado com ela Casou com outra O que é isso pastor? É maldição Porque você tem uma moça Que não quer casar Numa família É normal Agora você tem três Que não casa Mesmo querendo Isso não está certo não Tem alguma coisa errada Tem mulher Tem mulher que ela tem Uma sorte danada Às vezes é feia que dói Mas ela larga um homem E num instantinho Aparece outro Tem outra que é bonita Passa a vida inteira Pelejando para arranjar um E não arranja Estou falando a verdade Ou estou mentindo? Você olha para ela E fala Que mulher bonita Mas todo mundo Que olhar para ela Usou uma acha feia Aí vem uma culada Toda engembrada Torta Mancando da perna O cabelo Eu quero essa daí Eu quero essa mancueba Aí para mim Quer dizer Isso é um mistério Do mundo espiritual É algo do mundo espiritual E as pessoas Não se apercebem disso Tem gente que ganha dinheiro Tem uma estrela Para ganhar dinheiro Menino Não pode nem abrir a boca Porque o dinheiro Está na frente dele Mas não consegue juntar Não consegue fazer nada Chega no final do mês Fala Como é que pode Tem gente De uma família Que tem uma irmã Ou irmão Que ganha um salário mínimo Ou então ganha um pouquinho mais Vê ele prosperando Vê ele crescendo Vê ele andando de carro bom E tudo E ele não anda Tem uma pessoa Que eu conheço Não é crente não É meu amigo Ele é funcionário estadual De um alto cargo Sabe quanto é que ele ganha 14 mil reais Ele não tem uma bicicleta Para andar E é sem sorte Pegou a bicicleta Da irmã dele E roubaram Pode acreditar Como existe No céu Eu posso dizer Que ele é amigo meu Amigo Amigo Ele falou Rapaz Eu não tenho sorte não Eu não consigo Comprar um carro Com esse dinheiro Todo Rapaz E peguei a bicicleta Da minha irmã Para ir na rua Encostei na loteria Quando eu virei O cabarratinho levado Rapaz Tu ganha 14 mil Com 14 mil Dá para você comprar Um Land Rover Eles são homens Não compram Nem um fusca Vai cair nos pedaços Contra o balão de rua Qual é o mistério Bebe demais Maldição do alcoolismo Não pode pegar um dinheiro Que vai beber E outro Joga no jogo do bicho Disse a mim Que faz jogo De mil reais Meu Deus Homem Pelo amor de Deus Você quer um negócio Mais amaldiçoado Do que isso Você pega seu dinheiro Sabe o que é isso O devorador Comendo tudo Que ele tem Aí Chico Como é que faz Para resolver isso Eu digo Vai lá Papão da vida Vire crente Confesse Jesus Que você vai ver Deus mudar a sua vida Por que eu digo Porque eu era assim também Só não era jogar no bicho Nunca joguei Nunca joguei bicho Não gosto de loteria Nunca tive nada disso Graças a Deus Mas eu ganhei dinheiro Eu tinha 22 funcionários Meu motorista Vivia melhor do que eu Eu tinha 10 carros de som Trio elétrico Som de palanque Tinha não sei quantas Essas bicicletinhas Que andam na rua Aí eu tinha 8 Ainda comprei Mais duas Para o meu filho Funcionário Eu tinha 10 moças Atendendo telefone Para mim Um disco E emoções Talvez vocês Até tenham recebido Mensagem de lá Era 10 moças Dos paridões Nada 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 E ele dizia a mim O único arrependimento Que eu tenho Porque eu larguei sua mãe Sua mãe era uma santa Eu não sabia No dia que eu larguei sua mãe Desgracei a minha vida Naquele dia Olha a maldição Olha a maldição Ele fugiu Ele fugiu com uma mulher Que tinha 5 filhos Levou ela e os 5 filhos O marido dela Revoltado Começou a beber cachaça Foi atropelado Ali no Alto São Manuel Morreu atropelado Por que? Cumprimento da palavra Um abismo Chama outro abismo E ele levou uma vida Desgraçada Coitado E trabalhava Meu pai era trabalhador Aí morreu na miséria A maldição E tem uma coisa Se Deus não quebra Eu ia morrer também na miséria Porque eu tive um irmão Que morreu na miséria Eu que encontrei ele morto Morreu alcoólatra Na miséria Que teve muito bem em Açú Quebrou Ele é pai daquele Silva Neto Relojoeiro ali Naquele beco ali Ali perto da casa lotérica Ali de frente A colégio das freiras Naquele beco Tem uma melhor Relojoaria ali A dele É filho dele Filho desse irmão meu Morreu Não deixou um parafuso Eu ia ser do mesmo jeito Se tivesse continuado Na maldição Você sabe por que Que eu estou falando isso? É um choque De realidade Eu quero usar O meu testemunho Para abençoar A sua vida Para que Deus Quebre as maldições Da sua vida Pastor E como é que eu faço Para quebrar a maldição? Coloque sua vida No altar Coloque a sua vida No altar Como é que coloca Pastor? Você diz para Deus Deus eu consagro A minha vida ao Senhor Eu comecei consagrando A minha voz A Deus Consagro a minha vida ao Senhor Vou viver para o Senhor Enquanto eu viver Só peço Que o Senhor Me ajude A não quebrar Esse propósito Que o Senhor Abra meus olhos Para toda a vida Que o pecado Estiver diante de mim O Senhor Me fazer lembrar Desse propósito Me ajude Deus Porque irmãos Eu tinha a maldição Do adultério Eu não sou um homem bonito Mal feito de corpo Gordo Desarrumado E o que aparecia De mulher Me querendo Era um negócio absurdo Eu digo Só pode ser satanás Um negócio desse Aqui na igreja Tinha uma missionária Que ela de dia Assustava De noite O povo morria de medo Ela dizia Que era prostituta Quando não era missionária E que namorava Cinco homens de uma vez Eu digo Só o diabo mesmo Faz um negócio desse E a mulher feia Que nem tu Ter cinco namorados É coisa de satanás É Você se conhece Maldição O seu marido Pode ser feio Que dói Pode estar fedendo Igual um gambá Aquela que é enviada Pelo diabo Chega perto dele Pensa que ele está usando Biografia Da natura A suvaqueira dele Cheira como o melhor perfume Pode acreditar Irmãos Eu estou falando a verdade Estou brincando Mas é verdade Agora também tem uma coisa Depois que a maldição Acaba Acaba tudo isso Para a glória de Deus Para a louvor de Deus Esse tempo que eu sou pastor Nunca encontrei uma mulher Para me cantar Nunca Uma vez conversando Só teve essa E foi uma brincadeira Ela falando comigo Minha mulher estava deitada Aqui na cama Eu aqui na mesinha estudando O telefone começou a tocar Tocar Eu atendi Botei no viva voz Uma irmã lá de Manaus Talvez até ela esteja Por aí assistindo Começou a conversar comigo Pedi um conselho Eu comecei a aconselhar ela Ela disse Nossa que voz linda Essa voz tem dona? Eu disse tem E está aqui do meu lado Roncando A minha mulher disse Roncando nada Eu estou escutando tudo Eu achei que a mulher Estava dormindo Só essa Ninguém nunca tirou Cabimento comigo Sempre respeitou Graças a Deus Também não dou cabimento Se tira eu corto Porque eu já sei Que é a armação dele Um dia eu subi Naquela ponte ali O diabo sabe Que eu gosto de mulher morena Eu subi naquela ponte ali Parei uma ranjeveia que eu tinha Que andava com os vidros abertos Que eu não tinha ar-condicionado Quando eu parei na ponte No sinal A mulher botou assim A mão na porta assim E falou assim Meu amor Me leve com você Para onde você for Falei Está repreendido Satanás Ela disse o que? Eu disse Está repreendido Satanás Sai de mim capeta Em nome de Jesus Já repreendi na hora Eu não era pastor nesse tempo não O conselho que eu dou para os homens Fecha a brecha Para ver a prosperidade de Deus Na sua vida Fecha a brecha As mulheres Fecha a brecha Quem caminha com Deus Tem que caminhar com Deus Tem como você caminhar com Deus Em pecado? Não Isaías capítulo 59 A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa nos socorrer Nem os seus ouvidos agravados Para que não possa nos ouvir Mas As nossas iniquidades Fazem separação entre nós E o nosso Deus Então a pessoa tem que levar Uma vida de santidade Eu quero é ver um crente A gente erra Erra irmãos Agora quando errar Peça perdão Seja um Davi Quando você fizer qualquer coisa Que você sabe que desagradou a Deus Clame a ele Humilhe-se perante ele Ele vai te perdoar Para você voltar a caminhar com ele Se eu disser a você Você não vai pecar Eu estou mentindo Porque a própria Bíblia diz Que não existe quem não peque E aquele que disser que não peca Já pecou porque mentiu Então a gente vai errar Uma vez ou outra Vamos errar Só que quando nós errarmos Pela aliança que nós temos com Deus O Espírito Santo vai nos revelar E quando ele revelar Você diz Se eu me perdoe Me ajude a não fazer mais isso É isso que Deus quer A nossa humildade Igreja Vamos ficar de pé Está chegando O irmão Ayrton E a irmã Daiane Eles se conheceram na internet Se casaram no civil Ele mora em Orlando Na Flórida Nos Estados Unidos E ela mora em Brasília E o pastor Raul Está aqui perto já Já foi mais o pastor Rubens Para buscar eles em Natal E ele vai vir Amanhã o casamento dele aqui Gostaria de convidar Todos vocês Para vir para cá Ele vai casar No Pozinho de Jacó Porque o voo dele Retornando já é Na quarta-feira de dia Então logo na quarta de manhã Os pastores vão deixar ele Em Natal de novo Esse irmão Ayrton Nós estamos orando Para abrirmos uma igreja Lá em Orlando Na Flórida Para ele pastorear Mas a esposa dele E nós estamos orando também Através do irmão Givanildi A sua esposa Irmã Edna Abrir outra igreja Pão da Vida Em Miami É duas regiões Muito boas para a igreja Hoje nos Estados Unidos Tem igreja Que só abre No domingo E tem umas que só se reúne Uma vez por mês O país mais evangélico do mundo Está sendo devastado Pela O crack O K9 Pela cocaína Pela prostituição Muitos satanistas Andando na rua Fazendo passeata satânica Está precisando Do povo de Deus Se mobilizar Então muitas igrejas Estão indo para lá Para trabalhar lá E o Brasil Irmãos O Brasil É o país Do avivamento Nós vamos ser o país Que vamos dar a partida Do último avivamento Antes do arrebatamento Então Deus está abrindo Essa porta nos Estados Unidos Está abrindo porta Em Portugal E outras capitais do Brasil E nós vamos abrir Para a glória de Deus Fazer aquilo Às vezes eu penso assim Deus Que multiplicação é essa? Mas é porque Ele é o Deus Que multiplica Como é que uma igreja Dessa que vai fazer Oito anos em novembro E está em tantos lugares E os prédios Das igrejas Oitenta por cento É prédio próprio Casa pastoral própria Pastores andando Em carros da igreja É uma multiplicação Muito grande Sabe por que isso? Porque a maldição Foi quebrada Então Deus vai multiplicar Na sua vida também Em nome de Jesus Então vamos orar Eu vou colocar a mão Nesse caderno E vocês Oram também Quero orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Senhor nós queremos Abençoar com a nossa oração Com a nossa intercessão Com o nosso pedido Cada nome que está aqui Contido neste caderno Senhor tu sabes A vida de cada um de nós Dos que estão aqui Neste caderno Dos que nos acompanham Pela internet Dos que estão aqui Mas pai O nosso pedido É para que a maldição Seja quebrada E a tua bênção Vem estar sobre todos Que estão conosco Nesta campanha E todos que estão aqui Amado eu venho pedir a tua bênção Sobre a vida de todos Obedece a tua voz Guarda a tua filha A tua levita Deus a tua profeta Guarda ela A sua família E o povo que está ali Pai querido Deus amado Que haja um desvio Neste tornado Porque Deus O Senhor é que ordena Sobre a natureza O Senhor é que determina Senhor E nada acontece Neste mundo Sem a sua autorização Então preserva A vida da irmã Gracielina E de toda a família dela Para a glória Do nome de Jesus Amém Pega aqui pastor Igreja do Senhor Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Somos mais que vencedores Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que o amor de Jesus Cristo O poder de Jeová E as maravilhas do Espírito Santo Seja sobre a igreja do Senhor Hoje e sempre E a igreja que vive milagres Diz amém Palmas para Jesus Deus abençoe Até amanhã Quem puder vir para o casamento Vem amanhã Não precisa trazer nada Só vim Não vai ter muita coisa não Vamos fazer só um bolinho aqui Só para Tá bom? Irmãos, pão da vida à distância Deus os abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.